Olá galera pessoal do canal Dicas e Pescas, hoje eu vou mostrar o material utilizado na minha pescaria de costeira em Santos com caiaque, então vamos lá! Bom galera, o pessoal tem perguntado bastante aí o que que eu utilizei na pescaria com caiaque aí, o caiaque Marlin da Kayaker né, quais os materiais que eu utilizei para fazer aquela pescaria, dentre os tricks e também o roubá-lo de 9 libras de 4 kg e alguma coisa, beleza? Então vamos lá, para começar falando sobre a vara mais utilizada no momento foi essa aqui, uma vara da JB Custom Roots, ela vem com o meu nome, o Blanket da Lamy Glad, ela é uma vara de 5.6 ação moderada, 12 libras, ok? Já falei, ela é customizada pela JB Custom Roots, da Lamy Glass e tem os detalhes aí do canal, tudo direitinho, é uma vara muito boa, quem quiser entrar em contato, está aparecendo aí no vídeo, tá? Ação moderada, beleza? Uma briga bem legal com todos os tipos de peixe, tanto no plug como no camarão artificial que a gente vai falar já! O camarão que eu utilizei foi esse aqui, na pescaria inteira, não troquei, né? A diferença dele, deixa eu chegar um pouco mais para frente galera, para vocês terem uma ideia! Vocês podem notar que ele é um camarão da Joey lastreado, tá? Aqui embaixo a barriguinha dele tem um lastro aqui, e ele já vem com o anzol embutido, só que eu tirei esse anzol e coloquei um jig head, tá? Esse camarão, ele me dá essa liberdade de fazer isso, né? Porque na realidade é um camarão para trabalhar suspende, só que eu queria trabalhar no fundo, para mim trabalhar no fundo eu tive que colocar um jig head, então eu consigo tirar ele e colocar sem maiores problemas, porque ele tem uma canaleta aqui no meio, tá? Não dá para ver, eu acho que não dá para ver no vídeo, mas ela tem uma canaleta aqui no meio do camarão, onde eu posso fazer esse tipo de trabalho, tá? Outra isca utilizada também foi a Arrow, determinado começo do vídeo, eu começo utilizando ela, tá? É uma isquinha de meia água, da Lisa de Fishing também, 7,5 cm, foram duas cores utilizadas, eu utilizei essa daqui, e o meu amigo Alex Cayaqueiro, um grande abraço Alex, de Praia Grande, tá aqui ó, ele utilizou essa aqui, eu prestei para ele ali na hora, pegar, tá? Aí você vai encontrar nas melhores lojas, vem nessa caixinha aqui, tá? Ela vem com 7 cm, tem 4 gramas e 40, tá? É bem leve, beleza? Carretilha pelo fio baixo, tá? Eu estava utilizando, também estava utilizando aí, para proteção, as capas, proteção de capa de carretilha da Rock Fishing, tá? Tem outra aqui, também preciso dar uma olhada, para proteger, para não riscar, munidas, com uma linha Broadline, da Enema, de 4 fios, ela tem 100 metros, o diâmetro dela é de 16 mm, e é para peso de peixe de 15 kg, ok? Tá bem aqui ó, é... ela é da Lisa de Fishing, ok? 4 fios, show de bola, usei no plug, e também utilizei na pescaria de fundo, com camarão artificial. Linha de fluocarbono, eu tenho, eu estou utilizando essa daqui, de 50 metros, da Lisa de Fishing, tá? Ela é uma linha de 17.12 libras, para 7.78 kg de peixe, é uma linha de 0,33 mm, tá? Procurando a sua melhor loja de pesca, ok? A caixa que eu utilizo aí, para carregar minhas iscas artificiais, é essa daqui, da Lisa de Fishing, tá? Onde eu separo aqui, todas as minhas iscas, é... soft, plug, eu deixo tudo separadinho aí, para a galera aí ó, né? Então, é mais prático, não molha, tá dividida, e aí é mais fácil pegar dentro do caiaque, tá? Utilizei também um Boga Grip, para mim é segurança, né? Pois peixes pequenos dentro de caiaque são realmente um problema, já estive constatando isso, e também os grandes também, é... pode me causar ferimentos graves aí. Usei também aqui, está numa caixinha separada, snaps da Lisa de Fishing, tá? São bem pequenos, esse aqui é o número zero, acho que não dá nem para ver, mas é bem pequenininho, show de bola esse snap, aguentou muita força. Tenho que levar uma faca, caso precise cortar uma corda, né? Ideal falar sobre a corda no caiaque, é um equipamento de segurança, tem que ter... é... cordas para você apoiar, cordas para você fazer um reboque para alguém, corda para amarrar suas coisas, é muito interessante. O alicate da Lisa de Fishing também, esse de 8 polegadas e meia, tá? Ele vem nesse... nessa... nessa embalagem, tá? O salva aricates também, eu prendo no caiaque, sem problema nenhum, e também a tesourinha que está nessa outra pochete aqui, onde eu guardo separado, eu vou mostrar para vocês também, a tesoura para corte de multifilamento, ok? Da Lisa de Fishing, para cortar a linha de multifilamento. Vem nesse envelope aqui, essa cartela aqui, procurando as suas melhores lojas de pesca, tá? Para proteção, vestuário, tá? Estou usando um boné, né? Importante usar um boné para proteger a cabeça aí, é... as máscaras faciais aí, né? Tube máscaras, rock máscaras, que nem tem essa daqui, ó, da Rock Fishing, deixa eu ver, pegar o slogan dele aqui... Tem esse modelo, posso estar utilizando na hora, é... posso estar utilizando a da Lisa de Fishing, tá? O importante é a proteção, ok? Também da Captura Sports, mostrar também a nossa amiga parceira aí também no canal... Tá? O importante é você estar utilizando isso aqui para proteger seu rosto dos raios úteras violetas, tá? Mais uma coisa importante também, é o óculos de proteção polarizado, tá? Estou utilizando esse aqui, juntamente com o salva-óculos da Lisa de Fishing, ok? É o óculos Spidewear, que você vai encontrar nas melhores lojas de pesca também, ou entre em contato com a Lisa de Fishing para manter aí, para avisar seu lojista aí, para estar adquirindo e mantendo na sua loja de pesca aí, tá? Vem dentro desse porta-óculos, muito importante falar também... É... o mais importante de tudo isso que eu estou mostrando para vocês, galera, é o salva-vidas, tá? Independente de qual seja, dentro do caiaque, embarcado... O importante é você estar utilizando o salva-vidas, tá? Muito importante, item de segurança indispensável, é o salva-vidas... E mesmo você que tem aí, no seu caiaque, o pedal... É muito importante você também continuar levando o seu remo, tá? Porque, caso haja algum problema com esse pedal... Ou venha cair na água, ou venha rolar e cair na água, o que sempre acaba acontecendo... Apesar que agora eu estou amarrando o meu pedal... Não vai ter problema de perder, pelo menos, o pedal... Mas se houver algum problema mecânico... Você tem o remo, tá? É outro item indispensável... É o remo e o salva-vidas, tá? Os dois itens mais indispensáveis que você tem no caiaque... Ou uma embarcação, no caso... São esses dois itens aí, certo? Também estou utilizando... Utilizei na pescaria... Uma camisa adequada... Para proteção solar, fator 50... Essa é feita pela Capture Sports, tá? É minha do canal... Me protege contra os raios violetas... E eu gosto de usar também a calça, tá, galera? Calça é muito importante estar utilizando... Porque vai me proteger bastante... Se você não utilizar a calça... Existem meiões, né? Para você colocar... E caso você não goste de camisa manga comprida... Também você pode estar adquirindo... Camisas de manga curta... Mas você usa o manguito... Chamado manguito, tá? Essa daqui é a Capture Sports... Está aparecendo também o banner aí... Quem quiser confeccionar sua camisa aí... Para sua equipe esportiva... Ou outra atividade... Pode estar entrando em contato com eles aí... E também para proteção dos meus equipamentos... De imagens e tudo... Essa bolsa estanque... Tá? Essa aqui tem a capacidade para 10 litros... Onde você faz o fechamento aqui, ó... Você... Só aperta aqui... Pressiona... Ela tem o engate aqui... Você fecha... Ela fica protegida aí... Se cair na água... Tá? Sem problema nenhum... Ok? Tem uma alça para transporte... Muito boa esse saco estanque aqui... Da Lisa de Fishing... Para carregar equipamentos... Bom galera... Espero que tenham gostado... É... Tenham curtido as imagens aí... Agora em alta definição... Tá? É... Espero que vocês... Continuem se inscrevendo no canal... Comentando... Deixando aquele like... Lembrando a vocês aí... Que... Nós estamos aí com... Um... Nosso programa ao vivo... Eu... E o Patrício Glebson... Como convidado especial... Sempre... É... Todas as segundas-feiras... Às 20 horas... Ok? E também... Vídeos novos... Toda quarta-feira... Após as 19 horas da noite... Ah galera... Se inscreve aí... Deixa o like... Compartilha... Tá em todas as suas plataformas... E também... Siga-nos né... Nossas plataformas estão aparecendo por aí... E também... Não deixe... Não deixe de ativar a sinetinha gente... Se você estiver ativando a sinetinha... Vocês vão estar sempre lembrados... Quando vai ter um novo vídeo... Um novo programa... Ok galera... Um forte abraço a todos... Tchau... Tchau...